A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia aí, de novo, a visita do nosso Flutv, nossas câmeras, que podem dar as informações para os nossos tricolores, nossos sócios, nossos tricolores, torcedores, sobre as obras do andamento do CTV. Aqui estamos no setor 4, em diversos ambientes, mas agora estamos levantando as paredes, completando as paredes, já começamos a fazer os rebocos. E aí iniciamos a parte da instalação elétrica e hidráulica. Nesse lado aqui, temos uma novidade também, que é a entrega das estruturas da cobertura metálica. Aqui vai ser a nossa garagem, onde o nosso belíssimo ônibus vai poder estacionar, máquinas de campo, máquinas de corte. Nessa parte ali onde eles estão trabalhando, embaixo vão ser depósitos, oficina, parte de manutenção. Nessa área aqui, nós vamos colocar a nossa torre d'água, o castelo d'água. É uma construção que já está pronta, ficou lindo, lindo, lindo. Com a logo escudão do Fluminense. E ele vai ter 23 metros, que vale mais ou menos um prédio de seis andares aqui. Esse é o refeitório. Outros ambientes, nós temos aqui lavanderias. Aqui a seguir são vestiários de funcionários, depósitos. A nossa lavanderia vai ter uma ótima qualidade. Outras instalações extremamente melhores do que nós temos nas Laranjeiras. a ponta inicial da construção da nossa torre. Esse é um prédio com o pé direito alto. Aqui nessas madeiras é onde vai estar o piso já da laje do segundo andar. E daqui começa toda a construção a ser levantada. A nossa torre, os seis andares, tem cerca de 900 metros quadrados cada andar de laje. Esse é um trabalho sempre mais lento, né? Porque é o trabalho de preparar essas fundações e depois nós vamos estar subindo. Na parte mais lá embaixo, onde ainda não tem as estruturas, é a parte de refeitório, restaurante, consultório médico. Toda a parte médica, nutricionista vai estar por lá. E vocês aqui podem ter uma visão geral de toda a parte da nossa estrutura esportiva, que é o nosso Setor 2. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.